Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que já me pediram algumas vezes pra fazer e realmente é um vídeo que eu gostaria muito de ter feito há algum tempo só que eu não podia fazer um vídeo de uma coisa que não é verdade então eu esperei, então eu esperei pra colocar em prática o que eu vou falar antes de eu falar pra vocês, pra ver se ia dar certo, pra ver se eu ia me adaptar e é o vídeo sobre a minha rotina, sobre o meu dia a dia o que eu faço da hora que eu acordo até a hora que eu durmo como que o meu dia funciona e eu queria falar disso com vocês porque eu sei que tem muita mãe que me assiste, muito estudante que me assiste, dona de casa que tem muita dificuldade de organizar o tempo, assim como eu eu confesso que eu tenho muita dificuldade mas eu bolei uma tabelinha que tem funcionado bastante então eu queria dividir ela com vocês se você quer ver como eu planejo o meu dia, como eu planejo a minha semana é só continuar assistindo esse vídeo antes de tudo vou dizer que meu cabelo está em uma textura natural, então pode ser que não seja tão bonito, mas as coisas são como elas são então vamos lá, vamos falar do vídeo eu tenho essa tabelinha aqui, que fica pregada na minha geladeira, num cantinho escondido que ninguém vê que eu fiz no excel ai que gastura que eu tenho de papel que eu fiz no excel, colocando gente, quando vocês tem gastura de alguma coisa, vocês precisam passar creme na mão? ai, eu preciso eu peguei no papel de um jeito, estava me arrepiando dói meu dente, dói tudo eu sou uma pessoa muito gasturenta, a gente tem gastura de tudo enfim, eu tenho essa rotina aqui eu não vou conseguir fazer esse vídeo tá me dando muito nervoso mas vamos lá, vou conseguir eu tenho essa tabela aqui que fica pregada na minha geladeira e tem aqui os horários do dia, de 7 da manhã até as 11 da noite e vai de segunda a domingo e ai eu coloquei as coisas que eu tenho pra fazer as coisas que eu gostaria de fazer nessa tabela de acordo com o horário pra eu poder me organizar e ficar firme nessa tabela então, assim, eu fiquei firme nela durante duas semanas e só depois disso eu resolvi vir gravar esse vídeo pra vocês porque eu realmente queria saber se ia funcionar e é o seguinte eu vou contar pra vocês como são deixa eu ver, os meus dias da semana são iguais? não vou falar de todos os dias segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na segunda-feira todos os dias eu acordo às 7 horas da manhã que normalmente é a hora que o Tomás vai pro trabalho mesmo só se a minha noite tiver sido muito puxada com a Olivia ai eu durmo até onde der mas normalmente eu acordo às 7 horas da manhã todos os dias sábado, domingo, feriado todos os dias eu acordo às 7 e aí, 8 horas da manhã todos os dias também é o horário do café da manhã eu começo a fazer o café às 8 e a gente come todo mundo junto às vezes dá pro Tomás comer com a gente às vezes não então 8 horas da manhã é o horário do nosso café então 7 eu acordo, levanto, escovo o dente sei lá, faço qualquer coisa troco a fralda da Olivia e 8 horas da manhã a gente vai tomar o café da manhã aí logo depois que eu tomo o meu café eu tento já lavar a louça e dar uma geral ali e nessa hora, que é a hora que a minha sogra ou então a prima do Tomás vem aqui e pega a Olivia pra brincar essa hora normalmente a Olivia não fica comigo então de 8 até umas 9, 6, 10 horas ela fica com alguém e como eu já falei aqui várias vezes que eu moro num condomínio com a família dele sempre tem alguém aqui pra brincar com ela quando não tem, aí essa hora eu já sento no chão com ela vou pra piscina, ou então eu vou lá pra fora brincar com a galinha vou fazer qualquer coisa, eu e a Olivia pra brincar eu não vou fazer mais nada nesse horário de 9 horas então 8 eu tomo café 8 e meia, 8 e 40 a gente já terminou porque com a Olivia demora mesmo, é um processo e aí até 9 eu já lavei a louça então de 9 às 10 é o nosso horário pra brincar até aí é a mesma coisa todos os dias de segunda às sexta sábado e domingo costuma variar porque a gente não tem muita regra e 10 horas da manhã é o horário da soneca da Olivia então a gente para de brincar a gente para de tudo eu amamento ela, deito na cama e ela cochila então 10 horas da manhã quase 100% das vezes ela tá dormindo então, como eu tava dizendo 10 horas da manhã normalmente é o horário da sonequinha dela que eu coloco ela pra dormir na cama e aí depois eu levanto e vou fazer o que eu tenho pra fazer e aí? agora começa a mudar o meu dia dependendo, a minha rotina dependendo do dia na segunda, na quarta, às 11 horas até meio dia é o meu horário de editar vídeo então eu dedico esse horário pro computador eu sento aqui no quarto do lado dela na cama e aí eu fico editando os meus vídeos enquanto ela dorme normalmente ela dorme uma hora, uma hora e meia e aí na terça, na quinta e na sexta é o meu horário de estudar eu estudo de 11 a meio dia na terça, quinta e sexta quando dá meio dia é o horário do nosso almoço se eu não tiver feito nada aqui em casa a gente vai almoçar na casa da Valdo Tomás que também aqui no condomínio a gente almoça lá muitas vezes por semana e pode ser um pouco de folga mas a gente sempre leva comida pra lá também tipo, a gente vai no mercado, compra carne, leva pra lá porque lá tem uma moça que faz a comida e aí a gente come lá então isso já quebra um galhão também de não ter que fazer o almoço todos os dias e aí beleza de uma hora até três horas da tarde é o horário que eu arrumo a casa nesse horário é o mais difícil porque a Olivia quer brincar a Olivia quer fazer alguma coisa quer sair, quer brincar lá fora e eu quero fazer alguma coisa na casa, sabe? então eu tenho que passar uma roupa eu tenho que lavar louça eu tenho que varrer essas coisas de casa mesmo e eu tento deixar pra fazer nesse horário às vezes dá, às vezes não dá às vezes eu tenho muita coisa pra estudar eu não arrumo a casa às vezes eu tenho muita coisa do YouTube aí eu não arrumo é flexível, mas esse é o esquema eu tento seguir esse esquema aqui tem dado certo nessas duas semanas que eu falei pra vocês e aí, três horas da tarde é o horário da frutinha da Olivia a gente para eu dou um suco uma fruta um biscoito um sanduíche qualquer coisa que eu falo sanduíche, gente é um pão com presunto e queijo que ela já come então eu faço um sanduíchinho pra ela assim, de pão de forma e ela come quatro horas da tarde idealmente ela cochilaria de novo não é sempre que acontece na verdade é bem raro mas eu tô tentando incentivá-la mais e colocar em prática e isso dá a dormir às quatro horas da tarde de novo aí se eu dormir nessa hora de quatro horas da tarde é um tempinho desculpa, gente eu tô com solução é o tempinho que eu tenho pra mim então se eu tiver que fazer uma unha fazer sobrancelha chapinha no cabelo o que for é nesse horário das quatro horas que eu faço pra mim se eu não tiver conseguido arrumar a casa antes quando ela tava acordada eu vou nesse horário e faço de novo normalmente essa sonequinha dela funciona pra eu arrumar a casa também que é o horário que o Tomás tá quase chegando então eu dou uns retoques na casa uma maquiada pra ele chegar e achar as coisas mais ou menos arrumada e aí cinco horas da tarde na segunda na terça e na sexta eu começo a me arrumar pra ir pra aula porque eu tenho aula sete horas nesses dias então às cinco horas eu começo a me arrumar e tipo tomar banho sujeitar com a cabeça maquiar blá 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 o dilema todo começo às cinco horas da tarde pra dar pronta às seis e aí às seis eu vou comer pra poder ir pra aula quando é quarta e quinta de cinco às sete eu chamo de me time o tempo pra mim assim sabe que eu fico à toa no facebook à toa no instagram à toa no youtube à toa é o tempo que eu fico à toa normalmente esse horário o tomás já chegou então ele fica com a Olivia e eu fico à toa eu posso ficar cozinhando eu posso voltar alguma coisa da casa é um tempo que eu não tenho o que fazer que eu posso fazer o que eu quiser nessa hora então esse tempo é na quarta e na quinta de cinco às sete e aí depois eu tenho a faculdade na segunda na terça e na sexta a minha aula começa às sete e termina às dez é isso? não segunda é de sete às dez e meia na terça é de sete às oito e meia e na sexta de sete às oito e meia e na quarta e quinta é de oito e meia às dez e meia então ficou um pouco confuso mas eu vou fazer uma recapitulação aqui pra vocês eu acordo tomo café brinco com a Olivia depois a Olivia dorme aí eu ou eu edito vídeo ou eu estudo depois a gente almoça eu limpo a casa o lanche da Olivia outra soneca da Olivia tempo livre arrumar pra ir pra aula comer e ir pra faculdade então essa é a minha rotina assim de uma maneira sólida de segunda a sexta é isso que eu tento fazer nos mesmos horários sempre pra eu criar o hábito pra Olivia criar o hábito pro Tomásio criar o hábito e entrar na nossa rotina é melhor e as coisas funcionarem direito e aí tem o sábado e domingo sábado eu nunca planejo nada e domingo é o meu dia de gravar então eu sento aqui igual eu tô fazendo hoje gravo três, quatro vídeos que são os vídeos da semana e eu tento editar no domingo então eu tento editar na segunda como eu falei dia que era na segunda e na quarta e é isso eu tento fazer assim porque eu tava com meus horários muito bagunçados não tava conseguindo a gente fazer tudo fazer tudo sabe e o dia tem 24 horas a gente tem que dar um jeito então eu fiz essa tabelinha eu não sei se eu consigo colocar o arquivo pra vocês fazerem o download aqui no link eu vou tentar mas se não gente abre o Excel abre o Paint pega um papel e uma caneta e vai desenhando aí na mão o jeito que você acha que funciona melhor pra você as coisas que você tem pra fazer se você estuda se você trabalha a chave do sucesso é se organizar pôr no papel colocar na geladeira ou então no seu espelho do banheiro num lugar que você sempre vê e mentalizar não, agora eu tenho que fazer isso e se tiver difícil pensa assim só hoje eu vou fazer isso só hoje amanhã acabou não vou fazer mais amanhã você faz a mesma coisa só hoje eu vou cumprir a sua rotina eu sei que eu tô estressada eu sei que eu não quero mas eu vou fazer isso só hoje pra ver se vai dar certo aí você vai fazendo isso vai fazendo vai fazendo quando você viu você já fez um mês essa sua rotina já está estabelecida você já criou um novo hábito e as coisas vão dar certo eu ainda tô nesse processo de criar o hábito mas eu queria muito dividir com vocês porque eu sei o quanto é difícil se organizar quando a gente tem um filho quando a gente tem uma casa ou mesmo quando a gente só tem a faculdade e um trabalho a gente quer achar tempo pra fazer tudo mas a gente não consegue e se desorganiza e se frustra e fica revoltada acha que não dá conta de nada porque eu sou assim vocês já viram que eu sou uma pessoa indecisa que eu sou uma pessoa que fica desorganizada e isso me ajuda muito essa questão dos horários então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa as dicas aqui nos comentários também como sempre que eu gosto muito de ouvir os comentários leio os comentários de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau